Meu nome é Rafael Iserar de Rolster, tenho 20 anos e sou cria do Condá. Meu nome é Gianluca Piola Minoso, tenho 20 anos e sou cria do Condá. Meu nome é Thiago Coser, tenho 17 anos e sou cria do Condá. Mas como é que foi pra você que estreia no profissional? Foi uma sensação incrível, ser recompensado pelo trabalho que eu tive durante anos. Mas a diretoria, a comissão técnica, acreditar no meu futebol, no meu potencial, foi uma sensação incrível. E Rafa, pra tu, como foi a tua experiência na tua estreia como profissional? Cara, foi uma sensação que eu não sei nem falar, meu irmão. Porque eu sonhei com isso desde criança, sonhei com a minha família sempre me apoiando e tudo. E eles acreditarem em mim e apostarem na gente, isso é gratificante. E Coser, a expectativa da tua estreia, como tá? A expectativa tá grande, né? Se eu fizer, logo logo tá estreando em profissional, né? Que é o maior sonho, né? Meu desejo sempre foi estar aqui, né? Então logo logo minha estreia e se eu fizer, tá perto. Como pra ti, Rafa, como é que tu chegou na Super France? Então, eu acabei, eu jogava o gauchão lá e quando terminou acabei tendo a oportunidade de vir pra cá fazer um teste. Acabou que eu fui aprovado e depois dali eu ganhei os campeonatos todos e consegui me adaptar bem aqui, né? E tu, Manchê, como é que é pra ti? O que é que vir os jogadores sendo profissional, o que te espelhava? Como é que foi subir e estar participando junto dos treinamentos e jogos? É gratificante, né? Poder dividir o espaço, dividir o campo, lutar junto com os caras. É uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre acreditei e sonhei na equibancada. Meu sonho ainda é de jogar com a arena totalmente lotada. Já senti isso, já sei como é. Pulsação da arena é um negócio incrível e pretendo me dedicar a conseguir fazer isso. Thiago, a seleção. Como foi a experiência na seleção? Uma experiência incrível, né? Para jogadores de time de fãs, jogadores de muita qualidade, né? Então lá eu consegui aprender muita coisa, ganhei muita experiência e consegui mostrar meu trabalho de uma forma muito boa também. Meu nome é Rafael Izerardi Holsten, tenho 20 anos e sou cria do Condado. Meu nome é Gianluca Piola Minoso, tenho 20 anos e sou cria do Condado. Meu nome é Thiago Kozer, tenho 17 anos e sou cria do Condado. Meu nome é Thiago Kozer. Meu nome é Thiago Kozer, tenho 17 anos e sou cria do Condado. Meu nome é Thiago Kozer e três caos do Condado. ieu 되고 o Condado é um negócio de impulsão do Condado. Ômicよignon musicime. Obrigado.